Música Empresas e consórcios que operam o transporte coletivo, rodoviário urbano e intermunicipal podem ser obrigadas a divulgar as planilhas de custos, com as informações detalhadas, como por exemplo, despesas com pessoal, manutenção, equipamentos e impostos. O projeto da deputada Zendan recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça as informações sobre os custos da cadeia tarifária que compõe o valor das passagens devem ser publicadas periodicamente nos meios de comunicação oficiais e sites das empresas para que possam ser consultadas pela população. O projeto é constitucional, é de muito boa qualidade, ele está respaldado no artigo 37 da Constituição Federal que é o princípio da transparência, mas quando ele coloca transporte urbano tem que fazer a distinção porque o Estado só tem competência para legislar sobre transporte intermunicipal transporte urbano municipal não, então é uma correção da emenda do projeto e do artigo 1º para que fique a terminologia correta, transporte urbano, transporte intermunicipal, essa modificação. Um outro projeto de lei votado, o da deputada Marta Rocha, altera a lei que autoriza o governo a colocar informações em braile nos terminais rodoviários. Esse projeto prevê é, na verdade, permitir que a pessoa com deficiência na questão visual possa ter todas as informações necessárias para o seu deslocamento de uma forma segura. É por isso que a gente solicita que nos espaços, seja do metrô, do transporte rodoviário ou do transporte aquaviário a gente tenha informações em braile para que possa atender exatamente a população com deficiência visual. Também foi discutida a proposta do deputado Sérgio Fernandes, que altera o nome da estação Jardim de Alá da linha 4 do metrô no bairro do Leblon, para Jardim de Alá, Paulo Gustavo. Na verdade, toda a homenagem que for encaminhada nessa casa, como proposta dos deputados ao humorista Paulo Gustavo, que faleceu tragicamente por conta da Covid, será muito bem-vinda. Essa proposta do deputado Sérgio Fernandes, na verdade, é um símbolo num local importante, no Leblon, a estação do metrô. Mas o mais importante disso tudo é a singela e importante homenagem feita ao humorista Paulo Gustavo, que merece de nós, dessa casa, toda a deferência e toda a referência possível. Por isso, parabéns, deputado Sérgio Fernandes.